O país passa por um momento gravíssimo, que vem lá de 3, 4 anos atrás principalmente, o país entrou numa situação dificílima, é preciso agir, elegirmos um presidente da república realmente responsável, que queira trabalhar muito por esse país, os governadores, os nossos deputados, a Câmara Federal, os senadores e a Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer uma ação em conjunto em defesa do país e do povo brasileiro. É impossível continuar como está. O senhor não acha que essa carga tributária é muito alta, não? Sim, a carga tributária brasileira é alta. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo.